Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Maracão Gamer, tamo junto rapaziada! Fala galera do Youtube, beleza? Estamos mais um vídeo do Youtube, no canal Maracão Gamer, galera no vídeo de hoje, vou estar ensinando a vocês uma nova duplicação, beleza? Duplicação massiva com placas lindas, rapaziada, muito top de fazer, e quem escolheu esse glitch foi o BNG glitch e o glitch meio online, beleza? Esses são os criadores do glitch, fechou? Galera, no vídeo de hoje, estou uma ação de amigos que também te dando aqui o Matheus e o Dummy Go, fechou rapaziada? Vamos lá então para os requisitos do glitch, tá rapaziada? O que a gente vai precisar para fazer o glitch, turma? Vamos precisar ter, primeiramente, o dragô, tá rapaziada? Nosso centro de operações móvel, armazém, espaço 3, armazém pessoal de veículos, tá galera? Armazém pessoal de veículos, ok? Pode estar cheio ou vazio. Galerinha, agora nessa parte, eu vou mostrar para vocês, o que o amigo vai fazer, para estar bugando, que vai ajudar a gente, beleza? Ó, o amigo vai ter que ter agência rapaziada, vai apertar o sentido da direita, e tem que ter qualquer veículo na agência dele rapaziada, qualquer veículo na agência, fechou? Vem aqui agora, abre a primeira interação, vamos lá. Vem aqui em veículos, e galera aí, se você tiver algum veículo pessoal na sessão, devolver veículo pessoal à garagem, veículos devolver veículo pessoal à garagem. Não pode ter nenhum veículo pessoal, quando você vem aqui ó, solicitar veículo pessoal, solicita o veículo pessoal, cancela o sentido da direita, aperta, e você apertou o sentido da direita, aperta o lado duas vezes. Aqui, o amigo que saiu no titânico, vai sair no titânico, beleza? O amigo vai sair no titânico, vamos lá. Sai no titânico, confirma esse alerta também, beleza? Pronto, o amigo já está, aqui já está bugado rapaziada, já está meio caminhão dado já. Olha aí, vocês podem ver que a gente consegue pegar arma aqui na agência, consegue abaixar ó, beleza? Vamos lá aqui então. Olha aí, vem aqui em GTA Online, Optimus Star, GTA Online, de vários serviços, criados pela Rockstar. Vamos lá, vem aqui em mata-matas agora, tá galerinha? Mata-mata. Galerinha, tem um mata-mata específico para vocês verem aqui perto da arena, tá rapaziada? Que a duplicação é feita na arena, ok? Olha aí, o mata-mata que a gente vai, esse aqui ó, Bat Cart 6. Bat Cart 6. Pode entrar normal nele, tá rapaziada? Galerinha, pode entrar normal, perdão. Pode entrar normal nele. Apareceu na seção, travado aqui, invisível, beleza. Agora, o amigo vai entrar no serviço titânico, ou em algum serviço aqui, o serviço que a gente está aqui mesmo, beleza? Ele já entrou no serviço já, no caso eu, e chegou nesse alerta aqui, o amigo vai sair do serviço, tá rapaziada? Ele vai quitar do serviço. O amigo quitar do serviço, galerinha? Vamos confirmar, ok? Confirma esse alerta também, pronto rapaziada. O amigo já está sem mapa, né? O ATR, ok? O amigo já está 100% bugado, galerinha. 100% bugado, ok? Aqui, a partir do amigo, já acabou, rapaziada. Agora, amigo, você está 100% pronto para ajudar a gente. Voltando para a primeira parte, galerinha, quem vai ajudar, perdão, quem vai duplicar os carros, quem for duplicar, vai ficar aqui na arena esperando. Eu cheguei meu cone, já posicionei meu cone do outro lado, hein rapaziada, tá vendo no fundo ali? Aquele cone laranjinha. Beleza, rapaziada, vamos lá então. Galerinha, vocês estão vendo que tem um deluxe aqui? Esse deluxe aqui, galerinha, é porque eu fui fazer agora, um pouquinho atrás, e eu fiz uma parte errada. Como eu fiz uma parte errada, o deluxe bugou e não saiu aqui, ficou travado aqui fora, ok? Vamos voltar para vocês, então como tem que fazer certo agora. Vamos entrar na arena, no andar que está seu easy, no meu caso está na arena, no superstore 2, ok? Turma, se você quiser duplicar, eu vou duplicar esse easy aqui, em cima do deluxe, e esse easy aqui, vai valer 3.800.000, beleza? 3.800.000, então vamos pegar o deluxe aqui, ou se você quiser duplicar em cima do RH8, faz, qualquer coisa rapaziada. Vamos sair com o deluxe aqui fora, olha lá, o deluxe tumulto viu rapaziada, aquele deluxe aqui eu fiz uma coisa errada, por isso que ele ficou ali. Vamos sair do veículo, agora o amigo vai entrar no nosso veículo. Olha aí, vocês vão ver, o amigo não consegue acelerar, beleza? Abre minha tração, vem veículos, devolver o veículo pessoal à garagem rapaziada. Devolver o veículo pessoal à garagem, ok. O amigo, você pode ver ó, o veículo não é devolvido, se o amigo sair do carro é devolvido rapaziada. O amigo não pode sair do carro de pontas nenhuma, para a gente conseguir fazer o glitch, ok? Vamos rapaziada de novo, aonde está nosso, nosso easy, ok? Chegando aqui dentro rapaziada, vamos entrar no nosso easy, setinha para a direita. Aqui você pode fazer o seguinte, ou você pode fazer alteração, ou não precisa fazer alteração, tá rapaziada? Fez aqui, aperta sair da arena. Pronto galera, só isso. Fácil demais de fazer. Chegando aqui fora da arena, na arena rapaziada, vem aqui ó, posiciona do lado do amigo. Aqui garinha, você pode fazer tanto pedir solicitando o carro apelo mecânico, ou solicitando o veículo pessoal, ok? Melhor interação, veículo solicitando o veículo pessoal. Você solicitou o veículo pessoal aqui garinha, vamos solicitar aqui ó, conta 10 segundos. Conta 10 segundos rapaziada. Depois que você contar 10 segundos, você vai pedir para o seu amigo sair do carro, ok? Aqui ó, o amigo sair do carro ó, tem que sair a placa, rapaziada ó. Pronto rapaziada, esse easy aqui pegou a placa de luxo. Aquele de luxo ali, a gente vai perder, tá rapaziada? O deluxo que a gente usou ali, a gente vai perder, ok? Duplicou aqui certinho galerinha. Vamos estar salvando este easy no nosso centro de operações imóvel, ok? Aqui eu me dei, confirma, fazer anotado, se tiver vazio, pode ser também, não importa galerinha. Igual aqui dentro do com galerinha, beleza. Vamos sair para fora. Agora eu vou mostrar para vocês como duplicar solicitando o carro apelo mecânico, ok? Vamos lá então. Saiu com o easy aqui galerinha. Vamos sair, você pode entrar com o easy lá dentro, pode sair com outro beluxo, ok? Não tem problema. Você pode sair com o easy aqui ó, sai do easy, agora o amigo vai entrar dentro do seu easy, ou você vai entrar lá dentro, sai com o deluxo da galerinha, não tem problema nenhum. O amigo entrou no easy, dentro da ação, veículos, devolver o veículo do pessoal garage, rapaziada. Devolver o veículo do pessoal garage, ok. Vamos aqui dentro da galerinha de novo, mesma coisa do rapaziada. Mesma coisa, massivo rapaziada. Para a casinha, aproveita, está funcionando muito top glitch, fácil demais de fazer, ok? Vamos lá então. Olha ali ó, meu easy, meu conto e seus íris. Não tem nenhum problema rapaziada. Como o meu easy está lá com o amigo, tudo certinho rapaziada, beleza? Vamos agora pegar o nosso easy então ó. O nosso easy original, não é copo, isso aqui é original. Certinho para a direita. Vamos lá. Faz alteração, se não quiser fazer alteração, não tem problema nenhum. Sair da arena. Pronto rapaziada, beleza. Acabamos aqui ó. Vamos lá, mesma coisa rapaziada. Opa, pera que eu dou uma paulada no carro do amigo ali rapaziada. É turma, vamos solicitar um carro pelo mecânico, ninguém pelo mecânico, ok? Ou você solicita, como o amigo está com o meu easy aqui, a gente tem que chamar o carro pelo mecânico. Se ele estivesse com o deluxo aqui, aí eu poderia ser o veículo pessoal, tá galerinha? Não tem, não pode ser o veículo pessoal se tiver com o easy aqui, ok? Vamos procurar o deluxo aqui então. Aqui rapaziada, vou pedir um deluxo ó. Assim que você está o deluxo, vamos contar 10 segundos, ok? Aí ó, chamei o deluxo já ó. Vamos contar 10 segundos. Conta 10 segundos rapaziada. É devagar tá rapaziada, não é rápido não. Onde devagar, com o carro é tempo de boa. Rapaziada, o amigo vai sair do carro ó. O objetivo dele sair do carro já. Aí rapaziada, pegou a placa. Essa placa que pegou, galerinha, é a placa daquele deluxo, ok? Não é a placa do easy, pegou a placa do deluxo, ok? Mais um easy de 3,800 rapaziada. Muito alto de fazer, aproveite. Você faz 10 easy, depois o amigo faz 10. Vamos revisando rapaziada. Muito alto de fazer, aproveite. Leite muito fácil de fazer, beleza rapaziada? Salvou o easy aqui ó, só repetiu o que a gente fez agora há pouco, ok? Mais um easy salve pra vocês, ok galerinha? Rapaziada, o vídeo foi esse só. Se você curtiu o vídeo, arrebenta o botão de like. Se inscreva no canal e compartilha com os amigos, tá rapaziada? E até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto. Muito obrigado por assistir o vídeo aqui. Tamo junto rapaziada. Fico muito feliz com a sua presença aqui no canal. Tchau, tchau rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou.